Gato me abre a polpuleta, traz que a caça fria e revira a ampulheta Que vai falso, pilim, pilim, pilim Não era como imago, eu senti, fui o dedo na garganta Bulimia de javão, como caramelo vermelho sobre maçã Que me faz dizer, vai logo embora, paná, paná Agricultura orgânica do que se joga fora Poliniza só o rancor e me engole as horas Vai logo embora, vai embora Paná, paná